Criado em 2003, no primeiro ano de governo do então presidente Lula, o Bolsa Família não teve vida fácil. Até se consolidar, se tornar praticamente uma unanimidade no Brasil e uma referência mundial, o programa apanhou. E apanhou muito. Apanhou feio. Nos anos seguintes, os dois principais partidos de oposição, o PSDB e o DEM, não perdiam uma oportunidade de classificar a política de transferência de renda como esmola ou mesmo de simples compra de votos. No Paraná, um estado particularmente imune ao bom senso, a Associação Comercial e Industrial da cidade de Ponta Grossa chegou a propor que os beneficiários fossem proibidos de participar das eleições. Por toda parte, os pobres e miseráveis do país eram tratados como vagabundos, preguiçosos, ignorantes, encostados. Quando o Nordeste entrava na pauta, a xenofobia era explícita. E como o Jair Bolsonaro nunca foi de deixar por menos, como deputado federal, era um crítico obstinado e feroz do programa. Em 2010, chamou o Bolsa Família de Bolsa Farelo. Alguns anos depois, declarou que os pobres brasileiros basicamente só serviam pra uma coisa, reproduzir. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bens nem serviços, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Pra ser o que na sociedade? Não vai ser nada. Mesmo em 2017, quando já era pré-candidato à presidência, manteve o tom. Em uma visita a Barretos, no interior de São Paulo, pediu. Pra ser candidato a presidente, tem de falar que vai ampliar o Bolsa Família. Então, vota em outro candidato. Não vou partir pra demagogia e agradar quem quer que seja pra buscar voto. De repente, conforme se aproximavam as eleições, mudou o disco. Passou a dizer, então, que o Bolsa Família era uma questão humanitária. Falou em aumentar o valor dos repasses e até em pagar uma parcela extra anual. Hoje, ele quer um Bolsa Família pra chamar de seu. O Auxílio Brasil, que pretende substituir o programa pensado nos governos petistas, é uma de suas esperanças pra recuperar a popularidade e melhorar suas condições no grid de largada de 2022. Acontece que, como tudo que Jair Bolsonaro pensa ou faz, a proposta é uma bagunça só e pode esconder segundas e terceiras intenções. Atualmente, tem direito ao Bolsa Família os lares brasileiros considerados extremamente pobres. E também os pobres, que abriguem gestantes, crianças ou adolescentes de até 17 anos. De acordo com os critérios, são consideradas extremamente pobres as casas com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. E pobres, aquelas que não ultrapassam os R$ 178,00. O total pago varia de acordo com a composição da família. Quantas crianças ou adolescentes moram na casa, se ela tem ou não gestantes. Em média, a ajuda fica em R$ 190,00 por mês. Em troca, o governo exige contrapartidas como exame pré-natal, frequência escolar e vacinação. Apesar de ter notoriamente contribuído para a redução da pobreza e a melhoria das condições de vida da população vulnerável, o Bolsa Família tem dois problemas. Um deles é justamente a falta de regras fixas, que corrijam não só o valor dos pagamentos, mas também as linhas de corte que definem quem é pobre e extremamente pobre. Se, desde que foi criado, o programa tivesse atualizado seus parâmetros de acordo com a inflação, hoje deveriam ser considerados pobres, por exemplo, os domicílios com renda mensal de até R$ 260,00 por pessoa, e não apenas R$ 178,00, uma diferença de quase 50%. O que significa que muito mais gente deveria estar dentro do sistema. Da mesma forma, o valor do benefício também está defasado. Os reajustes ficaram sempre a cargo da boa vontade do governo. O segundo problema diz respeito à fila de espera. Mesmo atendendo aos critérios, no momento, 1 milhão e 200 mil famílias não estão recebendo o subsídio, porque falta orçamento. A princípio, esses são os aspectos do programa que precisariam ser revisados. Ele deve ser ampliado, incluir mais gente, e essa gente tem que receber mais. O governo, no entanto, deu um passo além. E quando o governo de Jair Bolsonaro dá um passo além, ele é confuso e atabalhoado. A medida provisória que criou o Auxílio Brasil não resolve os critérios de entrada no programa ou indica os valores que serão pagos aos beneficiários. O presidente tem dito que a parcela média será de R$ 400,00. Mas a verdade é que ele ainda nem sabe se terá dinheiro para, de fato, rodar essa reestruturação. Para conseguir recursos, depende que a PEC, que muda a forma de calcular o teto de gastos públicos, passe no Congresso. O próprio deputado relator da medida provisória, Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, admite que tudo o que se tem até agora é uma carta de boas intenções. Na verdade, talvez nem tão boas assim. Assim como o Bolsa Família, o Auxílio Brasil prevê benefícios que serão pagos de acordo com a renda e a composição de cada lar. Um ponto positivo em relação ao antecessor é que, de acordo com a medida provisória, a ajuda destinada aos jovens se estenderia e eles poderiam continuar recebendo até completarem 21 anos de idade. Os problemas de concepção começam quando entram em cena o que a socióloga Letícia Bartolo, ex-secretária nacional de renda de cidadania, comparou aos penduricalhos de uma árvore de Natal, um número excessivo de bônus adicionais que podem fazer tudo envergar e cair. Isso porque eles fazem o programa perder o foco, que é o combate à pobreza. O Auxílio Brasil prevê valores extras para as casas que tenham atletas, adolescentes ou estudantes de destaque em competições científicas, como as Olimpíadas de Matemática. Essas gratificações, que dependem de desempenho e pressionam crianças e jovens, foram taxadas como cruéis pela Rede Brasileira de Renda Básica, formada por 300 organizações da sociedade civil. Em entrevista ao Jornal Extra, o economista Daniel Duque, da Fundação Getúlio Vargas, explicou. Poucas crianças têm excelência nessas áreas. Apesar de ser um incentivo positivo, é muito ruim que esse recurso compita com um de combate à pobreza. As crianças com esse bom desempenho acabam sendo aquelas que menos precisam dentro do grupo de vulneráveis. Duque também criticou a ideia de pagar um adicional às famílias que tenham um membro inserido no mercado formal de trabalho. Nas palavras do economista, se você tem carteira assinada, não está na mesma situação de outro alguém que passa fome. Outro bônus previsto iria para as famílias beneficiárias que se dediquem à agricultura familiar. Em troca, o governo espera que esses pequenos produtores doem parte do que colhem para outras pessoas em situação de pobreza. Em um artigo na revista Piauí, 13 estudiosos, entre eles novamente a socióloga Letícia Bartolo, rebateram a proposta. Um agricultor familiar em situação de extrema pobreza não produz o suficiente por várias razões, sendo só uma delas a falta de recursos para a compra de insumos e equipamentos. Em geral, a terra é escassa ou pouco fértil. Falta água, acesso à tecnologia e à assistência técnica, entre outros fatores. Nada disso está sendo tratado com esse auxílio, que busca o milagre de nos fazer crer que um benefício financeiro pequeno tornará um agricultor familiar pobre capaz de produzir para seu próprio sustento e ter excedente para doar e comercializar. Por último, e de forma inédita, o Auxílio Brasil ainda abre a porta para que as famílias comprometam até 30% do que recebem em empréstimos consignados, que serão descontados diretamente do benefício. Com esse microcrédito, o governo quer estimular o famigerado empreendedorismo, mas a partir de um benefício que tem valor baixo e a função de garantir a subsistência das pessoas. É uma ideia sem perna e cabeça, que o ministro da Cidadania tentou embrulhar para presente em rede nacional. Novo programa social, o Auxílio Brasil representa evolução no conceito de transferência de renda e de assistência às famílias em condição de vulnerabilidade. Com essa medida, o governo federal integra várias políticas públicas de assistência social, saúde, educação e emprego. Ao mesmo tempo em que garante uma renda básica, as pessoas que estão na faixa de pobreza e de extrema pobreza, oferece ferramentas para a emancipação socioeconômica. Na prática, o que deve acontecer é que os pobres, além de pobres, ficarão também endividados e à mercê de trambiqueiros. Os inadimplentes terão que se virar sozinhos, porque o governo deixa claro que não terá nada a ver com a quitação desses empréstimos. O problema, no caso, seria exclusivamente de quem não soube administrar o dinheiro, de quem empreendeu mal. No rascunho do Auxílio Brasil, porque, no momento, o que se tem não passa de um rascunho, é possível ver uma nítida preocupação em formatar um discurso que livre o Estado da responsabilidade pela ampliação da pobreza e da extrema pobreza no país. É o que pensa a historiadora Denise de Sorge, da Universidade Federal de Uberlândia, que pesquisa a desigualdade social e os programas de distribuição de renda no Brasil. Logo em seu primeiro artigo, a medida provisória fala em incentivo ao esforço individual e à inclusão produtiva rural e urbana, com vistas à emancipação cidadã. Em um artigo publicado no jornal Le Monde Diplomatique, Denise afirma que está em curso um processo para novamente moralizar a pobreza no Brasil, uma etapa que aparentemente tinha sido superada. Agora estão sendo reavivados os mesmos estigmas e preconceitos de que os pobres foram vítimas quando o Bolsa Família foi lançado e que se mantiveram por anos, até que o país estabelecesse um consenso mínimo sobre como enfrentar a miséria. Em outras palavras, a culpa pela carência e pela escassez volta a ser jogada nas costas dos necessitados, que seriam vagabundos, preguiçosos, ignorantes, encostados. A mesma conversa de antes. E isso enquanto a inflação galopa, o desemprego é alarmante e pessoas tentam aplacar a fome juntando restos que antes eram destinados a cachorros. Como Denise assinala, o fato do custo de uma cesta básica em São Paulo quase empatar com o salário mínimo é uma questão estrutural, que não muda por conta do esforço dessa ou daquela família. Programas sociais precisam de legitimidade pública e política para se sustentar. Esse consenso levou anos para ser construído e nada garante que existirá para sempre. A pesquisadora escreve. Mas com a mudança técnica de um programa para outro, temos não só o encerramento do Bolsa Família, mas o encerramento da coesão social em torno das formas para o combate à pobreza e à extrema pobreza no país. Antes de demolir uma política pública, a primeira coisa que você acerta é o discurso. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? Não vai ser nada. Muito obrigado. Obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje, a gente vê aí o Jefferson e a Suzy, que comemoram o aniversário de casamento agorinha. Agorinha mesmo, dia 31 de outubro. Diz ele, vivemos de Teresina e Sumé. Já passamos por Patos, João Pessoa, Bergamo, Milão, Coimbra e contando. Todo canto do mundo contigo é um novo mundo. Vivendo um mundo com o Suzy é viver num mundo que, apesar de todo caos, tem paz, felicidade, companheirismo e muito amor. Obrigado por existir. Seja tu, amo tu. Topa fazer uma revolução comigo? Beijo, gente. Valeu! Tchau, tchau.